Pessoal, eu vou fazer a substituição de uma tomada simples, tá? Eu vou retirar essa tomada simples e vou estar instalando essa tomada tripa, tá? Três tomadas junto aqui. Eu vou falar qual que é o modo certo de nós instalar essa tomada, beleza? Ó, aqui é o seguinte, ó. Muitas pessoas fazem isso, ó. Descasca o fio, né? E passa ele aqui, ó. Faz isso aqui. E aperto os parafusos, né? Só que esse sistema aqui não tá certo, tá errado. Além dele, tá exposto, tá? O que acontece? A energia, quando tá sendo consumida, que você tá com a tomada aqui, ó. Ela tá chegando nessa tomada aqui, na terceira, mais fraca, tá? Então essa aqui vai tá consumindo a primeira, consumindo a energia. Aí vai chegar nessas duas aqui já mais fracas. Então tá, não é assim que faz. Eu vou mostrar pra vocês como que faz, então, a ligação certa, tá? Ó, eu vou tirar essa tomada aqui, que eu já dei o início aqui, ó. Era essa aqui, tá? Essa aqui, ó. Ó, o que que eu tô fazendo aqui, pessoal? Eu tenho aqui o fio azul, tá? Que é o neutro. E o vermelho, que é o fase, tá? O sempre, sempre você usa o azul como neutro, e o outro aqui, tanto faz. Pode ser vermelho, preto, né? É, amarelo, amarelo e verde seria você deixar específico para o neutro, pro terra. Tá aqui, ó. Esse aqui é o aterramento, tá? Que é muito importante você ter aterramento na sua tomada. Então, sempre o azul é neutro. Se você tiver ali, a tua tomada ali, e todos os fios for da mesma cor, aí você vai usar essa chavinha, vai testar, tá? Eu desliguei lá em cima o fio já, pessoal. Já fui lá em cima na rede. Como não tem disjuntor individual, e eu tô precisando da energia, o que que eu fiz? Eu fui lá em cima, e tirei o fio da rede, desconectei pra mim não ter choque aqui, tá? Então, você vem aqui com a chavinha de teste, testou, esse aqui é o fase. Aí você coloca uma fitinha, uma fitinha aqui vermelha, ou uma fita, pra numerar que ele é o fase, pra você não tá fazendo confusão, tá? Então, vamos lá, ó. Então, muitas vezes a pessoa vai descascar aqui e passar o fio, né? Só que tá errado, não é assim que tá aí, não. Você vai fazer assim, ó. Vou ensinar vocês, ó. Então, tá. Eu tenho o vermelho, que é o fase, ó. Então, eu vou colocar o... Eu vou cortar aqui, ó. Vou dividir esse fio aqui em três, mais ou menos, ó. Tá, ó. Vamos dividir ele em três, mais ou menos. E vou fazer isso aqui, ó. Tá? Vou descascar só o espaço que eu vou colocar na tomada. Aqui, ó. Esses três. Vou fazer isso aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó. Vou conectar aqui, ó. Ele individual, tá? Só um, ó. Bem conectadinho aqui. Bem... Cada... Cada fio... Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos conectar aqui. Não sei se eu abri bem o parafuso. Tem que abrir bem. Aí, eu vou apertar ele aqui, né? Pra ele não fugir, ó. Então, a gente vai fazer isso aqui. Colocar ele individual aqui. Você vai cortar os pedaços, ó. Então, serve pra tomada dupla, tomada... E a tomada tripa, né? Que é tomada normal essa aqui. Você vai entrar com os fios que já vem de lá. Vai fazer ligação. Ó. Eu vou mostrar pra vocês... Por que que... Que é importante fazer isso aqui, tá? Então, agora, ó. Eu fiz esse lado aqui, né, ó. Do... Do fase, tá? Ó. Agora, eu vou fazer a parte do neutro. E já volto aí com vocês. Aí, pessoal, ó. Então, eu coloquei os fios. Tudo individual, tá? Ó. Todos os três individual. Pedaço, tá? E aperta bem apertadinho aqui, ó. Vou dar um conferido bem, né? Então, esses aqui são o fase e o neutro. Aí, agora, eu vou cortar eles todos no mesmo tamanho aqui, ó. Tá, ó. Fazer isso aqui, ó. Pra ficar tudo num tamanho só. Beleza, ó. Então, esse aqui é o fase. Agora, o... O terra... O terra, você já pode fazer isso aqui, ó. Tá? Passar ele direto. Não tem problema. Você fazer isso com o terra aqui. Passar ele de fora a fora, tá? Eu vou passar ele aqui. E... Ó. Até... É até chato você fazer isso aí, ó. Tá vendo, ó. Você passar aqui, ó. Vou passar aqui e já eu volto. Aí, pessoal, ó. Tá tudo conectado, tá? Se você quiser colocar conectorzinho aqui também, ó. Pra poder ligar também, tá? Fica à vontade aí. É que eu tô passando esse aqui pra simplificar mais aí o... Facilidade, ó. Então, esse aqui eu fiz... Passei de fora a fora, tá? Porque esse aqui é o terra. Não tem tanto... Não tem problema. Agora, esse... Principalmente o fase, tá? É bom você fazer isso aqui, ó. Porque a energia, ela vai chegar junto. Vou mostrar pra vocês agora. É... Agora, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai ligar o vermelho aqui, né? Que é o fase. E o azul aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, como que você pode fazer... Tá fazendo a ligação, tanto do azul... É... Vou mostrar duas maneiras diferentes, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou... É... Descascar ele aqui, pra fazer a... A ligação lá, tá? Isso aqui, ó. Se você quiser já deixar feita, eu vou deixar... É... E você pega o alicate, ó. Faquinha, não sei. Ó. Fazer isso aqui, beleza? Deu um volto aí. Então, é o seguinte. Lembrando que sempre a energia desligada, tá? Se você tiver disjuntor, desliga na arnão do disjuntor. Ó. O neutro. O que que nós vamos fazer com o neutro? Você vai juntar os três aqui, ó. Ó. Juntar os três aqui. E mais o que vem de lá, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer uma torção. Tá, ó. Vai fazer uma torção nele. E... Apertar ele aqui, ó. Rodando pra direita. Bem apertado, tá? Ó. Consegue fazer isso. Isolar, né? Com uma fita... Uma fita isolante de qualidade. Tá? Sempre... Trazendo ele pra cá, assim, ó. Pra ele ficar bem... Bem travado. Que eu vou falar pra vocês aqui. O que que vai acontecer aqui, ó. É um jampeamento, pessoal. Bem fácil de você fazer aí, ó. Pra você não ficar sofrendo. E outra coisa. Esse aqui é o neutro, tá? Ó. O que acontece? Que a energia, ela tá entrando aqui, ó. A energia, ela entra. Então, ela tá entrando distribuída. Tá vendo? Que ela tá pegando os ramal aqui. E se você passar ele direto aqui, ó. O que acontece? Essa tomada aqui, ela vai tá recebendo menos energia a hora que tiver uma tomada aqui. Tá? Agora, vou mostrar pra vocês... Mostrei esse tipo aqui, né, ó. Com um fita isolante. E agora, com... Com esse conector aqui, ó. De jampeamento, tá? Você vai abrir essas... Essas pecinhas aqui, ó. Nós vamos conectar... Três, quatro, né, ó. Então, você vai conectar aqui, ó. Esse aqui é o conector. Tem cinco... Tem cinco conector aqui, tá? Então, você vai colocar o... O que vem ali, ó. Que vai alimentar no meio. Aqui, ó. Abaixar o clique dele. Os outros... Os outros três aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Aí, vamos jampear aqui. Deixa eu só dividir aqui. Pera aí. Colocar aquele por último. Ele todo... É, todo... Conector aqui, ó. Ele vai conectar toda... A... A energia aqui, tá? Jampia bem jampeadinho lá, ó. Ó. Baixou. Travou. Ele vai ficar bem firme. E bem... Bem... Bem isolado lá dentro. Não vai ter problema de você... Tá levando choque nem nada, tá? Passar esse outro aqui. Ó. Ó. Então, tem esse sistema aqui, ó. Tá, ó. Bem firme. Que é... É... Esse conector de jampeamento. Ó. Tem... Tem a... Levantou. Colocou lá. Travou. Tem sistema aqui, né? Ó. Tá vendo? Aqui não precisa ficar isolante. E o dia que você quiser desconectar... Alguma coisa... É só você chegar aqui, ó. E tirar o fio. Esse aqui você já teria que tirar a fio de isolante. Beleza? Então, eu mostrei dois sistemas aqui pra vocês, ó. Agora aqui, né? O terra. A gente só vai só... Fazer igual a gente fez ali. Que ele é só um fio mesmo. Isolar ele também. Ó. Isolar o... O aterramento, né? Então, lembrando, pessoal, aí, ó. É... Identifica o fio. Outra coisa que eu não falei pra vocês. Mas toda... Toda tomada... Ela é marcada aqui, ó. Do lado dela aqui. Tem fase e tem neutra. Então, você procura sempre... É... Colocar o neutro onde tá marcado. O neutro e o fase sempre... Tá marcado aqui do lado da tomada. Então, procura isso aí, ó. Beleza? Ó. O... O conector, né? Vocês viram, ó. Facilidade. Você pode usar ele aqui e aqui, ó. Só que daí eu tô mostrando duas formas. Essa aqui é uma forma mais econômica, né? De você fazer. E essa aqui... O conector... É... De ampeamento aqui, ó. Tá? Aqui você pode colocar até... Até cinco fios, ó. A tomada tripa. E já deu o suficiente. O que acontece aqui, galera? A energia, ela tá entrando aqui, ó. E ela tá sendo distribuída, tá vendo? É igualmente. Igual aqui, ó. E se você passa ele, igual eu passei o terra aqui, ó. O que acontece? A energia entra aqui. Só que quando você tá usando essa tomada aqui, a energia tá chegando mais fraca nessa aqui. Então, certo isso aqui, ó. Você fazer essa derivação aqui, ó. É uma derivação de um fio. É... Muitas pessoas pegam também. O que ele faz? Ele faz um jump aqui, né, ó. Coloca aqui e coloca aqui e fica fazendo o jampeamento. Mas daí não fica legal, não fica firme. Ó, pra ficar bem firme, seria isso aqui. Beleza? Agora eu vou fazer a montagem da tomada. Vou ligar lá em cima e vou testar pra vocês. Beleza? Galera, é... Montada. Já montei o painel. Por que que eu vou montar e vou testar? O pessoal fala, ah, será que coube lá dentro da caixinha, conector, isolação, os três fios? Estão aqui, ó. Tá certinho, tá? Agora vamos testar as tomadas pra ver se tá tudo legal, ó. Né, ó. Lembrando, essa tomada aqui é uma 127. É a famosa 110, né, ó. Primeira, né, que estou. Vamos testar a segunda. Ó. Segunda. Vamos testar a terceira. Beleza? Então tá aí, galera, ó. O jeito certo aí, ó, de você tá fazendo uma ligação de tomada dupla ou tripa, né? Então é isso aí. É... Não fica passando o fio por dentro, não. Além de você deixar o fio exposto, pode dar algum choque, um bom contato lá. Então você coloca ele igual eu fiz aqui. Beleza? Galera, gostou do vídeo? Deixa o like. Não é inscrito? Inscreva-se no canal. Compartilha o vídeo aí pra mais pessoas. Quer estar uma tomada na casa lá, né, ó. Então já... Já tá aí uma dica aí pro pessoal aí que tá procurando o vídeo, né? Aí você viu que facilidade que é você usar o sistema aqui? Beleza? Gostou? Deixa o like. Compartilha o vídeo. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.